Então pessoal, como vocês viram, a gente recolheu da rua dois cães, né? Um macho e uma fêmea, que são sem raça definida, que infelizmente uma pessoa soltou na rua, né? Foram mais cães, pelo visto as pessoas pegaram os outros, né? Graças a Deus. Porque não é fácil doar, a gente tá divulgando aí, até agora ainda não apareceu ninguém pra poder tá adotando e é a partir disso, né? Que a gente tá aí com esses cães aqui em casa, a gente tá aprendendo cada vez mais com eles, né? Inclusive mesmo, eu notei uma coisa muito legal, que na realidade aqui a gente tem um cão que tem uma certa deficiência, né? Que ele não enxerga praticamente nada. Acredito que ele veja vultos, tipo, não consegue enxergar nítido, mas ver vultos, porque isso teste com ele aqui, né? Algumas coisas, né? Pra sair do canil eu tenho dificuldade, porque não enxerga o buraco, essa canaleta que tem na frente do canil, então ele fica com medo de passar e cair. Eu tô aqui abrindo a boca porque de noite foi meio difícil pra dormir, mas faz parte, né? E agora de manhã brinquei com eles aqui um pouco, pra eles cansarem, né? Principalmente a fêmea, a fêmea que é a mais presepeira, ela é muito agitada, muito agitada. Ela fica correndo pra lá e pra cá brincando com ele, mas tem uma coisa bacana nisso, tá? Quando ela corre, quando ela brinca, faz barulho, as patinhas dela passam no chão, ela late, aí faz barulho. E quando faz barulho, o cachorrinho escuta ela e vai até ela. E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem um cão que é cego, né? E às vezes tem certas dificuldades, olha lá pra você ver. Chegou perto da grade, o cachorro latiu e ele saiu meio caindo pra lá. Acho que achou que o cachorro tava soco, mas o cachorro tava preso, né? E foi até a miuxa que deu um bate ali dentro da grade, mas não é pra morder, que ela é agitada mesmo. Então, acontece isso daí. Agora mesmo ali do lado, elas estão brincando, né? Mas dá pra ver que a cachorrinha, a fêmea, ela é a guia do cachorrinho. Ou seja, se colocar água, eu até coloquei ela por lá de fora pra eu poder observar. Eu coloquei água e coloquei a ração, né? Coloquei a água e coloquei a ração. E percebi que ele teve dificuldade pra beber água. A ração, ela até que achou. Mas eu tive que colocar ele na ração, mesmo que ele poderia ir pelo faro, né? Falejando. E encontrar a ração. Mas isso não aconteceu com facilidade, não. Eu teve uma certa dificuldade de estar achando a ração. E a água, eu não consegui o encontrar. Aí eu peguei, soltei essa daqui, né? Que é a guia dele. E aconteceu que a primeira coisa que ela fez foi ir lá na ração e pau, comer, né? Comendo e tudo. Aí ele pegou e ficou se escutando e veio correndo também na hora que ela tava e comeu a ração. Ou seja, o bacana do cachorro que tem problema de visão é isso. Ter um outro cão próximo a ele, né? De preferência. Um cachorro tranquilo. Né? Pra poder tá criando junto. Né? Porque a hora que o cachorro também vai tomar água, o outro vai tomar água, acaba que faz o barulho da água. A hora o cachorro tá bebendo água, faz barulho. Aí o outro que não enxerga, ele escuta o barulho. Então ele pode acabar querendo tomar água também, se ele tiver com sede. Né? Então é bacana. A hora que for levar pra passear, por exemplo, levar pra passear os dois. Porque aí os dois vai cansar. Quando chegar os dois vai tá com praticamente a mesma forma. Né? Então a visão de um se torna a visão do outro. Né? Então brinquei aqui um pouquinho com o cachorrinho, até com a cordinha aqui. Ele escutou o barulho da cordinha e acabou indo morder a cordinha também. Né? Brincado um pouquinho com a cordinha, porque a cordinha quando passa no chão ela faz barulho. Então ele vai pra cima brincar. E outra coisa também que eu reparei muito, foi a questão se a gente ficar parado, o cachorro quase não encontra a gente. Ele vem meio que no faro e tal, mas ele tem uma certa dificuldade. Agora quando a gente anda meio que arrastando um pouco o pé, ou anda um pouco fazendo barulho nos passos, ele consegue escutar e vem atrás. Dá impressão até que ele enxerga, né? Mas na realidade não. Achou um brinquedinho ali, olha só. Ele gosta muito de brincar. Olha lá, o brinquedinho é um pedaço de pneu, né? Que os cachorros aqui brincam. Então eu notei que ele brinca mais do que a outra. Olha lá, o cachorro latiu, ele assustou. Mas eu gosto muito de ficar mordendo alguma coisa, tipo uma bolinha, por exemplo. Pra ele, ideal, é aquelas bolinhas, né? Que tem aquele barulhinho dentro, tem tipo um sininho dentro, né? Pra esse cãozinho aí que não enxerga o bacana mesmo. É uma bolinha daquela, é uma bolinha que faz barulho. Então isso daí é muito bom. Então aquela cachorrinha ali, ela fica com ele, né? Ela roda aí e tal. Mas muitas vezes brinca com ele. Então brinca pra lá, brinca pra cá, ele fica muito feliz. Inclusive mesmo, ele tá ali, né? De boa. Se a gente chegar perto assim, ó. Sem fazer barulho. A outra tirou a tensão. Mas eu ia mostrar a vocês uma coisa. Que é o seguinte. Infelizmente, como ele não enxerga, essa daqui, eu vi o que eu ia chegar perto, ela já veio. Então, olha lá. Ele viu que eu tô aqui. Também tô conversando, tá escutando o barulho. Mas quando a gente chega perto, né? Que ele tá assim e tal. Essa daqui mesmo, ó. Tá aqui. Se eu levar a mão, ó. Ela não assusta. Porque ela tá vendo que eu vou pegar nela. Mas ele, se eu pegar nele, ele assusta. Porque eu não sabe o que é que tá pegando nele. Não é o que é que tá pegando nele. Ele tá ali, eu pego um caroço de ração, caiu ali atrás. Vê isso, eu preciso pegar agora. Ah, já pegou. Ela tá vendo o barulho da cachorrinha? Chama a atenção dele. Então, ela meio que é a guia dele. Isso é muito bom. Então, a pessoa quando for adotar um cachorro que tem deficiência visual, bacana. É adotar outro junto, né? Que tá ali junto. Talvez no lugar onde que pegou tem outro. Então, pega. Pega o outro que você vai ter mais facilidade de cuidar. Né? Porque na onde que um vai, o outro tenta seguir. Beleza? E a hora que vai comer, vai tomar água. Tá? Aí acaba que acha mais rápido, né? A água ou então a ração. Isso aqui, ó. Fazer o teste pra vocês verem. Tá deitado. Só que eu tô conversando e ele tá escutando minha voz. Mas olha, eu vou passar a mão perto dele. Vocês viram que ele veio pelo faro? É porque minha mão tinha pegado a ração. Então, ele veio no faro da ração. O faro dele é bom, menino. Mas se tocar nele, ele vai assustar. A cachorrinha não deixa ele quieto. Então, toda hora a cachorrinha tá próxima. E acaba guiando ele, entendeu? E quando ele vai andar, ele fica cheirando, cheirando. Até acha que ali tem alguma coisa, tá vendo lá? Até acha que ali tem alguma coisa. Então, eu notei que, dessa forma, é tranquilo pra alguém criar um cachorro que tem deficiência visual. Colocar um outro cão próximo. E também, na hora que for pegar no animal, não chega pegando no animal. É bom chamar o animal antes. Fazer um barulho assim, ó. Com o dedo, ó. Pra chamar a atenção do animal. Pra depois, ó. Aí sim. Depois pegar no animal. Esse aqui não tem problema. Porque esse aqui tá enxergando. Agora, essa daqui, ó. É tanto que, às vezes, ele quer pular na gente. Tipo assim, brincar igual essa daqui. Brinca? Olha lá. Mas ele não sabe o rumo. Aí tem aquele que chega perto da gente. Ele vai escurar minha perna aqui perto, ó. Aí, ele sentiu minha perna, ó. Então, isso é muito interessante. Aí, a outra cachorra já pula na perna. Aí, fica caçando aonde que é. Né? Eita, nossa. Oxi. Passou, foi por cima agora. Opa. Aí, ele é um cachorrinho bonitinho. Precisa de adoção. A cachorrinha também. Só que o interessante é. Quem for adotar. Adotar os dois. Beleza? Adotar os dois. E também tá precisando tomar um vermífugo, né, nega? Precisa de tomar um vermífugo. Tem que comprar um vermífugo pra eles. Pra esses dois. Quem quiser mandar aí um. Umas caixinhas de Strondal Plus pra cá. Pode mandar, viu, gente. Porque aí, quando eu peguei esses cachorrinhos. A gente já dá logo de cara. Porque, às vezes, pega quase final de semana. Às vezes, né, não dá pra comprar no dia. Então, é bom ter em casa. Ele já pega e dá logo. E outra coisa também é. É algum produto pra pug carrapato. Que é bom ter sempre em casa. Alguém que não é barato, entendeu? Mas, quem quiser colaborar pra mim, servir pros cachorros. Eu até filmo dando os cachorros. Pra depois não ter conversa de outras pessoas. Tudo certinho. Né? Deixa exclusivo só pros cachorrinhos. Que é de rua mesmo. Tá bom? É... Igual mesmo tem... Tem o Nexgard, né? Que é bom também. Tem outros aí também. Que serve bastante. Então, isso daí ajuda muito mesmo. Combater pulga e carrapato. E teve também uma moça, né? Que comentou em relação à infestação de pulga. Que teve lá na casa dela. Já tava falando. Que não sabe mais o que que faz. Já bateu um monte de produto. Né? E já cuidou dos cachorros. Mas, infelizmente, ainda tem pulga. Infestação. Infestação. Você sabe como é que é, né, gente? Já chama infestação. Infesta mesmo. Infesta mesmo. Você pode matar, matar. Que aparece mais. Né? Então, o bacana. O legal mesmo. É... Dá um jeitinho, né? Se for... Terreno assim, ó. Que você pode jogar à vontade. Você pode tacar cal. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Alguns anos atrás. Taca cal. Cal de construção. Aquilo que você vai lá na construtora e compra. Compra. Taca tudo. Tira os cachorros. Né? E vai lá e joga no ambiente todinho. Todinho. Vai ficar branquinho. Olha a lindeza, né? Nos cantos dos muros. Joga também. Né? Belezinha. E outra coisa bacana também. Pega um litro. Um litro desse garrafa pet. Vai numa oficina. E pede os caras. Óleo queimado. Você fala. Me arruma um óleo queimado aí, cara. Já dá arrumar pro seu óleo queimado. Entendeu? Aí arrumando o óleo queimado. Você põe no litro de garrafa pet. Vai na tampinha. Faz um buraquinho em cima. Igual eu furei no vídeo passado. Dá uma olhadinha lá no litro que eu furei. Né? No vídeo passado. Daquele jeito. Você faz um buraquinho. Aí você vem bem ali. No pezinho do muro. Na onde que tem ali o portão. Tá vendo ali? De fora a fora. Chegou alguém ali. Só um minuto. Aí ali no cantinho. De fora a fora. Vem passando de fora a fora. Entendeu? Na frente aqui do... Na frente aqui do... Do... Aí impede. Aí impede. Quê? Ai, tarde que chegou ali, ó. E aí, cara? Como é que você tá? Bão? Só um minutinho. Só um minutinho. Daqui a pouquinho eu abro aí pra você aí. Beleza? Só um segundo. Aí... É... Pega o óleo queimado. E passa. De fora a fora. E se possível também. Passa em cima do muro. Assim, ó. De fora a fora. Por quê? Porque impede. Que... O carrapato. Às vezes na casa do vizinho. Vai que na casa do seu vizinho aí tem carrapato. O carrapato anda no muro, gente. Anda no muro. Seu muro pode ser rebocado. Bonitinho. E tudo certinho. Que corre aí o risco. Infelizmente, né? De receber carrapato, né? E aí? Beleza? Beleza? Aí tá o vizinho. Tá vizinho. Quebrou? Quebrou? Pois é. Tem que tomar cuidado pra não ficar quebrando os treinos. Não, tá me criando. Parou do nada. Parou do nada? É isso. Aí é bacana a gente fazer isso pra poder tá evitando a questão aí das pulgas e os carrapatos. Beleza? Então outra coisa também é comprar o Triatox. Pode comprar o Triatox. Bater no ambiente todo. Ok? Tira os cachorros do local. Bate o Triatox com a bomba. A bomba pode estar usando uma dessa daqui, ó. Que a gente usa bastante. Ok? Isso aqui é muito bom também pra desinfetar o canil, né? O herbal verde. Aí tá vendo aqui, ó. Pra burrifar. Olha como é que é bonitinho. Isso aqui eu burrifo dentro do canil. Vou lá. Desburrifo tudo. Dentro do canilzinho. Né? Faz a manutenção. Isso daqui, ó. Já é mais concentrado. Tá vendo? Também é o Triatox. Concentrado aqui. Olha o buraquinho na tampa lá, ó. Tem um buraquinho ali na tampa. Tá dando pra ver. Não tem um buraquinho ali na tampa. Tá? A gente usa isso aqui pra jogar bem nesse reguinho aqui de fora a fora. Pra poder estar evitando pulgas e carrapa. Ok? Então você pode pegar uma bomba dessa, preparar o produto. E sair batendo no ambiente na onde que tem terra. Né? Na onde que tem terra, não. Na onde que é cimentado. Na onde que tem terra, você joga o cal. Tá bom? Porque você pode ter batido na onde que tem terra. Pode ter batido. Pra não fazer tanto efeito igual o cal. O cal é melhor. Entendeu? Agora isso aqui, ó. Usar essa bomba com o triatox. Barão! É bacana pegar o triatox pra poder bater na beirada dos muros. Entendeu? Na beirada dos muros de fora a fora. Que aí fica show de bola. Beleza? Fica um negócio bem mais seguro. Bem mais tranquilo. Entendeu? E isso daí é muito bom mesmo. Pra poder estar fazendo manejo com os animais de forma mais... Segura, né? Porque você sabe muito bem que um carrapato pode acabar matando um cachorro dependendo aí do carrapato. Beleza? Além das doenças que o carrapato passa também. Que aí, às vezes, não mata. Mas dá uma dor de cabeça muito grande. Prejudica muito aí a saúde do animal. Então, fica a dica. Ok? E os cachorrinhos, como eu falei, estão aí para adoção. Eles precisam, de preferência, serem adotados juntos. Né? Essa daqui é a guia do outro. Na onde que ela vai. O que ela come. Né? A tiça ali é a atenção do outro. Que é muito curioso. Ele vai muito pelo faro e pela audição. Né? Ele é bem tranquilo. Para poder mexer. Só não pode ficar chegando ele e pegando nele sem chamar ou qualquer coisa assim. Tem que chamar a atenção dele primeiro. Para ele não ficar assustando. Né? E aí ele vai. E outra coisa. O cachorro é duas vezes mais feliz, viu? Reparei isso. Quando a gente pega nele, né? Porque, tipo assim, ele notou que a pessoa está próxima e a pessoa está dando atenção para ele. Então ele fica muito mais feliz. Igual mais cedo, mesma hora que eu mexi com ele. Né? Que eu estava aqui em casa. Fui mexer com ele. Vixe, deu uns pulos parecendo que estava igual aquela outra lá. Dando uns pulão e tal. Só que eu vi quando solta a outra, a outra meio que toma o espaço dele. Entendeu? Ela brinca mais do que ela está vendo. Então vai pular. Ela também quer pular. Ela meio que, né? Sem querer, tromba nele. Ele vai para lá um pouco. Né? Mas é isso aí. É aquele negócio. São irmãos. É de boa. Não tem maldade nenhuma nisso daqui. Né? A cachorra fazendo isso. E ele vai pegando o cheiro, né? Da pessoa também. Depois, num certo tempo, a pessoa chegar próximo a ele, ele já vai conhecer de longe, né? Que está chegando. Vai fazer um barulho. Eu chamar ele pelo nome. Aí, com certeza, vai vindo dessa forma aí. Como se enxergassem isso. Né? Por isso que tem que ter uma certa atenção. Então, um cachorrinho desse, até para passar um adestramento básico ou qualquer coisa do tipo, né? É interessante usar aí o petisco, usar aí a raçãozinha, né? Porque usar o faro do próprio cão, com certeza, vai ajudar bastante aí o cão a aprender algumas coisas. Então, vai usando o comando de voz, juntamente com induzir o animal a fazer algumas coisas e automaticamente ele vai conciliando a audição, né? Ali o que ele está escutando com o paladar. Ou seja, opa, escutei tal coisa, é comida. Escutei tal coisa, é comida. Mas para não ganhar comida, eu tenho que sentar ou eu tenho que deitar. Então, a gratificação. Eu estou conversando aqui, ele está notando que está tendo uma conversa. Mas nem aquilo ali ele consegue descer direito, ó. Ele fica com medo de cair porque ele não enxerga. Olha lá, a cachorrinha subiu. Vamos ver se ele vai subir. É, a cachorrinha voltou. Mas se ela tivesse continuado ali, com certeza ele ia tentar subir, mas não... Às vezes ele não sobe. Às vezes ele fica parado lá, olhando. Às vezes ele vai no impulso e sobe. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo, né? Com os cachorros aí. Ainda mais quando tem um certo comportamento diferente ou quando tem algum problema, né? Então, aos poucos, a gente vai pegando as manhas aí com os cães. Beleza, gente? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando aí, quem for adotar, por gentileza, adote os dois, né? Que ela tem que ser uma adoção em conjunto. É igual eu estou falando. Então, quem adotar aquela dali, leva esse daqui pra poder ele ficar mais tranquilo, né? E ela, na realidade, ela é a visão desse, entendeu? Então, se a pessoa, por exemplo, adotar só ela e levar, pra ela não vai fazer tanta diferença, né? Mas pra que ele vai sentir muita falta, né? Muita falta. Só se for se a pessoa tiver outro cãozinho na casa, que é tranquilo com outros cães, E acaba ajudando ele. Então, é bacana, realmente, na onde que tem um cãozinho assim, ter outro que enxerga. E outra observação também, é bacana, na que ela estiver maiorzinha, né? A ferninha mesmo que foi por ali, principalmente, é dar um jeitinho pra levar ela pra ser esterilizada, né? Quando ela estiver maior, né? Ela tá aqui só de boa, mas ainda é uma filhotinha, né? E depois, o machinho, né? Levar um, depois levar o outro. Aqui em casa, mesmo, tem até cães que é pra ser esterilizados, Que ainda não foi, né? Tem a mocinha, tem a miúcha. A miúcha não, a larica. A miúcha já foi, né? Tem a índio, né? Então, tem os cachorros ainda que ser esterilizados. Porque a gente, na época, focou muito em cachorros de rua. Então, a gente deixou de castrar os nossos aqui pra poder focar em castrar os cachorros de rua, Que era mais necessário. Enquanto as minhas tá aqui em casa, por exemplo, que eu controlo, Quando eu entro no cio, pra não parir, não cruzar, depois parir e tal. Na rua, aquelas que foram castradas, né? Que foram pra casa das pessoas. Alguns conseguiram lá. Teve algumas que a gente castrou de outras pessoas, Mas, na verdade, crer os cachorros mais é na rua do que em casa. Essas cachorras não pariram mais. Ou seja, foram esterilizadas. Então, mesmo uma pessoa criando a cachorra sair na rua, A cachorra não, não pare, né? Porque não cruza, entendeu? Então, são coisas bem interessantes isso daí. Agora, cachorro que a gente tem em casa, a gente controla, né? A gente coloca o cachorro na baia, a gente separa. Então, tudo isso daí faz uma diferença tremenda. Bem diferente cachorro dos outros. Cachorro da rua. Cachorro que tem dono, mas é criado na rua, né? Tem uns cachorros bonitos aqui, moço, que eu já vi na rua. Bonito. Que a pessoa não pode nem pegar, viu? Porque, infelizmente, tem dono. Parece cachorro de rua, vive na rua, fica na chuva, come lixo. Mas, no dia que a pessoa, alguém pegar um cachorro desse e levar pra casa, Ou então doar, ou então levar até pra castrar, moço, é problema na certa. Aí, tem gente que aí vai e coloca coisa de justiça no meio, tá? Mas, aqui, gente, é um pouco complicado. É delicado isso daí, viu? Mas, tem aí a gente abandonando filhote, abandonando cachorra prenha. É sem fim, é sem controle isso daqui. Não tem realmente uma fiscalização. Então, é difícil, entendeu? Tem gente aí que solta a luz do dia mesmo, na cara dura, na frente das pessoas aí. E fica por isso mesmo. Então, é triste, né? É triste. É um lugar que isso aí deveria ter uma atenção redobrada. Isso aqui que a gente tá fazendo, não é nenhuma novidade pegar cachorro assim, na rua. Já pegamos cachorros piores. Quem acompanha aí sabe. Olha como é que a cachorra entrou ali. Vem cá, nego. Sai daí, moço. O cachorro entrou lá atrás. Eita, nozinha. Eita. Então, gente, é isso. Passando aqui apenas pra falar com vocês um pouco em relação. Ele tá tentando... Deixa eu, deixa eu. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela sai. Caça. Ai, meu presepeiro. Entrou lá naquilo cantinho. Aí, a gente tá caçando alguém pra adotar os dois. Beleza? E se gostou do vídeo, né? Compartilha. Ajuda a gente a doar aí esses filhotinhos. Esse dia mesmo deu uma chovada muito forte mesmo, né? E esses cachorrinhos aqui, ali, é que vocês de fora não tem uma certa noção como que é ali. Ali é muito perigoso. Que é do lado da avenida, além de lá no antigo mercado, tem duas laterais lá muito altas. Tem a grade, né? E é muito alta. E esse cachorrinho, como não enxerga direito, ele poderia uma hora ou outra escutar algum barulho, algum movimento. Então, essa cachorrinha tá do outro lado da grade. Ele poderia tentar ir lá, né? Se ele fosse lá, ele poderia cair pela grade. Acabar fraturando. Ou até mesmo aí morrendo, né? E se ela fosse atravessar, por exemplo, a avenida, como que ele ia atravessar? Ele tinha que ir na cola dela, né? Dando sorte aí pra uma moto, um carro, um caminhão, não passava por cima. Entendeu? Então, é aquele negócio que ele cheira muito, ele fareja muito, ele olha muitas coisas de forma... Como se diz? Ele olha com o faro. Ele vai farejando, né? Os olhos dele, eu tato o faro e a audição. Esses são os olhos dele, que ele não consegue enxergar, mas ele consegue ter noção de onde que tá as coisas. Agora, a questão de altura, às vezes passa a pata e tal, né? Mas tem lugar que ele não vai achar realmente ali na onde que tá. Mas se ele escutar um barulho, ele pode querer ir. Aí pode cair, entendeu? É porque ali tava chovendo e não filmei direito. Mas se vocês olharem o vídeo do dia que a gente pegou e observar, lá no mercado, vocês vão ver isso que eu tô falando. Pra ir pra praça, tem um degrau que é alto, né? Tem grade que é alta. E pro outro lado, também tem a questão aí de uma altura, né? Que pode, infelizmente, aí acabar machucando muito o animal se ele cair lá, né? Os gatos mesmo correndo e pula, tranquilo, é gato, né? Agora cachorro é diferente a situação. Mas então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou dar uma limpada aqui no canil. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Olha lá os cachorros. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esquece não, viu? Compartilha aí e deixa o like. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.